brasileiros e não dele e fez de uma festa do nosso país uma festa pessoal aliás Dilma, eu não sei se você viu na televisão foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cuscus Clã só faltou capuz porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador era o artista principal, era o velho Davan que aparecia como se fosse o Loro José participando ativamente da Cuscus Clã